Saudações, nesse vídeo falaremos sobre timoma. Timoma é um tumor que se origina no timo. O timo é uma estrutura linfóide que existe no mediastino anterior, ele é muito ativo na criança. Aí, à medida que a criança vai crescendo, ele vai se atrofiando, mas ele pode dar origem a um tumor. É um tumor de pacientes idosos e adultos, não é um tumor de criança, é raríssimo em criança. É em pacientes idosos e adultos. Ele, então, forma um tumor no mediastino, uma massa mediastinal, e não tem nenhuma característica específica, a não ser a sua localização. Lembrando que o mediastino anterior, e também o superior, ele pode ser sede de várias massas. Uma delas é o timoma, outra é o teratoma, ou outros tumores de células germinativas. Outra é o linfoma, e outra é o bóssio mergulhante, o bóssio retroexternal. Ok? Então, vamos a algumas imagens. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de timoma. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino. E temos no mediastino anterior essa massa, bem delimitada, heterogênea, com áreas de necrose, áreas com realce. Aqui no espaço, fazendo plano de crivagem, aqui com os vasos. Aqui na reconstrução MPR. Opa! Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê a massa bem delimitada, heterogênea. Não é possível fazer o diagnóstico pela imagem. Apenas dizer que é uma massa no mediastino anterior, as medidas e as relações anatômicas que ela tem. Mas, neste caso, foi feito o diagnóstico de timoma pela histopatologia. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de timoma. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino. E vemos aqui, na região pré-vascular, no mediastino anterior, essa massa, bem delimitada, homogênea. Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, temos a massa oval, bem delimitada, homogênea, com densidade de tecidos moles. E aqui, na reformatação sagital, o mesmo aspecto da massa. A histopatologia mostrou tratar-se de um timoma. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de timoma invasivo com metástases preurais, simulando um mesotelioma. Nós temos essa tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino. E nós temos essa volumosa massa aqui no mediastino anterior, lobulada, infiltrando o mediastino, comprimindo a veia cava superior, comprimindo a artéria pulmonar. E veja que nós temos também esse espessamento nodular da preura parietal, quase que circunferencial aí, envolvendo o pulmão direito. Então, isso aqui lembra bastante um mesotelioma preural. Entretanto, a presença dessa volumosa massa no mediastino com metástases linfonodais, inclusive, ela não é muito característica, não é um achado frequente no mesotelioma. E, neste caso, a histopatologia mostrou tratar-se aí de um timoma, um timoma invasivo com metástases para preura. Ok? Então, temos aí um caso de timoma com metástases preurais. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.